3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9 9 9 10 11 11 12 13 14 Chanta a tua voz, vai! Isso é provocação, meu Deus! Cuida desse piscina, menino! Olha, agora você vai fazer assim, ó. O celular vai chegar perto do ouvido, perto do ouvido dos seus irmãos. Vai fazer assim com ele, ó. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, pede, pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, pede, pede pra Jesus agora. Ó, vamos ensinar a beleza. O Ramon vai falar, liga, liga, liga nessa hora. Vocês vão gritar assim, ó. Vem alto, beleza? Beleza? Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Mais uma vez! Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Vem alto, beleza? Anche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Agora! Pede, pede, pede pra Jesus agora. Eu cinza louca a sua vida. Liga, 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 liga nessa hora. Agora! Pede, pede, pede pra Jesus agora. E passa fogo no meu braço agora Passa fogo na minha perna agora Ó Senhor, me passa fogo na minha cabeça Passa fogo na minha cabeça Ó Senhor, me passa fogo no meu coração Ó Senhor, me passa fogo no meu coração Eu disse braço, perna, cabeça e coração Cabeça e braço, perna, cabeça e coração Eu disse braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Braço, perna, cabeça e coração Vamos dançar com esse povo ali? Vamos lá Vamos ver se esse pessoal sabe dançar primeiro, Rafael Vamos olhar Vamos ver se sabe dançar Vamos olha aqui, ó E passa fogo no meu coração agora No meu coração agora E passa fogo na minha perna agora Passa fogo na minha perna agora Passa fogo na minha perna agora Você na minha cabeça, bora E passa fogo na minha cabeça Deixa eu subir pra cá pra ver se a galera aqui Deixa eu ver se Você na minha cabeça, hein E passa fogo no meu coração E passa fogo no meu coração E passa fogo no meu coração E eu disse braço, perna, cabeça e coração Eu te sei pra cima e 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 pra E eu já tinha um passarinho, meu Deus do céu Mais uma vez, mais uma vez Eu disse braço e pé, cabeça e coração Braço e pé, cabeça e coração Segura embaixo de mão, vai Olha porque tá do seu lado rapidinho Aí eu perdi até a música Cabeça e coração Olha porque tá do seu lado